A Muralha, uma das maiores Samaúmas do mundo, aqui no município de Afuá, estado do Pará. Olha a maravilha, o espetáculo da natureza que é essa árvore. A estrutura que ela desenvolveu, dispersando as suas raízes pelas laterais. Olha o espetáculo de árvore que é essa Samaúma. Algo realmente impressionante. Deve ser registrado. E olha a altura da árvore. Fantástico. E aqui acompanhando a gente, o grupo do Pedal, da URB. Nessa aventura que estamos fazendo aqui, no meio da floresta amazônica. Olha o que essa árvore faz. Realmente fantástico. Valeu a pena, né, velho? Valeu.